Estamos iniciando a videoaula 219, montagem do grampo de aperto. Aqui está o desenho 2D da montagem. Vamos aqui em novo, métrico. Agora eu vou no segundo ambiente do Inventor, que é montagem de componentes 2D e 3D. Vou selecionar Standard, Milímetros e AM. Inventor Assemble. Seleciono Criar. Eu vou salvar este ambiente agora. Eu vou salvar dentro de uma pasta, Save. Eu criei uma pasta chamada Grampo de aperto. Vou salvar aqui como montagem 1. Montagem 1, salvar. Ele pede a localização. Eu não criei nenhum projeto no Inventor. Coloque sim. Salvei. Agora vamos inserir. Eu sempre gosto de inserir a peça mais importante primeiro. A peça onde montaremos as outras peças. Eu fui aqui em inserir, abri a pasta, Grampo de aperto. Eu vou inserir primeiro a base do Grampo. Abrir. Ele pede sim para localização. Daí eu coloque sim. Dou um clique aqui na tela. Com o botão esquerdo. Dou um ESC para não copiar mais. Girei na posição que eu quero. Corrijo aqui no vértice. Venho aqui na setinha ao lado. Definir vista atual. Ajustar vista. Visualizar. Terceira opção. A primeira peça. Botão direito em cima. Eu vou travá-la. Ground. No caso aqui é fixado. Ground é em inglês. Fixado. Aparece aqui um alfinete. Um alfinete na peça. Quando colocarmos o mouse em cima da peça. Agora o processo é semelhante. Vou trazer todas as peças agora. Eu vou aqui em montagem. Inserir. E vou trazendo as peças. Estou dentro da pasta do Grampo de aperto. E o processo é o mesmo. Seleciono a peça. Abrir. Sim. Dou um clique na tela. Eu posso trazer todas de uma vez. E dou um ESC. É o que eu vou fazer agora. Eu vou trazê-las todas de uma vez. Não vai aparecer aqui na nossa gravação. Para ganhar tempo. Trouxe as outras peças. Estão aqui. O processo é o mesmo. Que eu fiz para a peça da base. E para a alavanca. O processo é o mesmo. Digito C. Ou vou aqui em restringir. Estou em montagem. Restringir. Eu gosto de usar restrição. Praticamente eu não uso quase junta. É outra forma de montagem. Restringir. Eu vou inserir. Vou selecionar esta aresta. E este centro. Vou dar ok. Vou dar ok. Aqui. restringir eu gosto de usar muito inserir quando eu tenho furos esta aresta e esse centro giro inserir esta aresta e esse centro vai ser destilado vai dar ok inserir inserir não desculpem restringir o digite se inserir esta aresta e esse centro do lado interno vai aqui ok aqui eu já consigo controlar no manual este pino são quatro vezes o botão esquerdo aqui no pino na árvore eu vou puxando seguro pressionado e o processo de montar igual para todos eu vou montar só um digito se inserir vou pegar esta aresta ou esta vai ser esta face e o centro vou selecionar aqui o processo de montar igual para todos digito se inserir vou pegar esta aresta e esta face seleciono aqui seleciono aqui agora seleciono aqui agora aqui vai encaixado o anel elástico seleciono aqui seleciono aqui ok digito se então vamos ver com este dente ó vou pegar esta face aqui poderia pegar o centro Eu vou dar ok. Esta face. Aplicar. Coincidente. Esta face. Deixa eu afastar aqui. Agora ele já pegou. Eu vou excluir. Essa restrição. Coincidente. Dito C. Primeiro. Vou alinhar esta face. Com esta. Aplicar. Esta face. Esta face com esta. Ok. Foi melhor assim. Agora eu vou nessa restrição do cabo. Botão direito. Editar. Aí eu consigo ir montando. Menos 30. Aqui. Deixar menos 65. Deixar assim. E aí. Agora eu venho aqui em inserir, inserir centro de conteúdo. Estamos com a montagem completa, agora vamos definir os ângulos. Aqui dá para ir no manual, soltei a peça, travei a peça, segurando o botão esquerdo dependendo o ângulo ele já começa... Ok, vamos fazer restringir, ângulo, ângulo direcionado, vou selecionar esta face com esta, aí eu travei um ângulo aqui, vou dar ok, ele acrescentou aqui na árvore esta restrição. Botão direito, conduzir. Vamos colocar 90, vamos ver o que acontece. Aqui você vai passo a passo. Aqui vamos rápido e volta rápido. Vou colocar menos 100 para ele abaixar um pouquinho e menos 30. para ele não recuar tanto. Aqui é passo a passo. Rápido. Avança rápido, recua rápido. Aqui é passo a passo. Aqui recua rápido. Máximo. Mínimo. Vou ampliar aqui. Então eu coloquei menos 100, menos 30. Vou ampliar. Aqui é o número de vezes. E aqui o grau, você controla a velocidade. Eu vou deixar um. Se eu selecionar aqui, ele vai gravar este movimento. Vai salvar em AVI. Aqui eu não mexo. Avançar. Só que aqui avança, ele fica meio estranho. Vou dar ok. Volto novamente aqui na minha restrição. Angular. Botão direito. Conduzir. Vou ampliar. Eu vou início, fim e início. Segunda opção. Agora vai ficar bem melhor. Avançar. Agora você tem o movimento do grampo apertando e soltando. muito legal. Então nós vamos controlar o avanço e o retorno pelo ângulo. Uma restrição angular. Seleciono aqui novamente. Ele vai voltar o movimento. Desceu, apertou a peça, soltou a peça. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão me acompanhando. assistindo as minhas aulas. Se inscrevendo no canal. E enviando mensagem. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho. É simples. Mas é bem bacana de fazer. Muito obrigado a todos. e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.